Boa noite, velhinha. Hoje tive uma notícia muito ruim, não fui aprovada na USP. Manda uma mensagem motivadora para todos os doenters. Eita, meu amor, você não foi aprovado na USP, né, meu amor? Pense que muita gente não é aprovada na USP, né? E fazer o quê, meu amor? USP é um negócio concorrido, vai ver que não é para o seu bico. Não é para o seu bico, talvez você tenha que ir numa unisquina da vida, né?